Hoje nós voltamos a ser bebês, mas não bebês comuns, nós somos os piores bebês do mundo E nós fazemos todas as coisas proibidas que nenhum bebê pode fazer Sério galera, nada, mas nada que esses bebês fazem é certo Espero que vocês se divirtam com os bebês mais malucos do mundo em Who's Your Daddy? Quem é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal Galera, na moral, deixa o like aí, vamos deixar esses bebês bonzinhos Crianças, tá na hora de ir pra escola Vai pra Cass, o bebê Meu Deus, eu não aguento, Dudu, se você passar todo o tempo fazendo essa voz eu não aguento Cara, eu sou um gnome, eu tenho uma mão gigantesca Rafa, o que você tá fazendo dentro de um lixo? Rafa, sai do lixo Oi Rafa Eu vou pular a janela, Rafa Não, crianças, cadê vocês? Ah, papai, papai, beijada, papai Papai, 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 papai Ô meu Deus, o que meus amores estão fazendo aqui? Por que eu não consigo pegar meus bebês? Pega o Rafa, o Rafa tá roxo O bebê tá roxo Bebê, levanta daí, bebê Vai, pega o Rafa, ele tá se afogando, pai Peguei o bebê Ô, bebezinho do Rafa Ele tá bem, por que você tá verde? Pera, eu comi o bebê Rafa, cadê você? Eu acho que eu comi meu bebê, Edu Ô, bebê, vem aqui, por favor Ele tá aqui, papai Vem pro pai, bebê Ó, becadinho, puxei a boi Não é Toma Eu toquei o martelo no meu bebê É, o que acabou de acontecer? Você morreu? Você deu uma martelada no papai Não, não Toma, bebê Não, peraí, volta aqui Corre, 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 corre no papai Eu vou comer isso daqui se você não parar Não come isso daí Eu comi o pedaço Eu comi ferro Você comeu ferro, Rafa? Rafa, você tá aqui, filho Oi, bebê, vem, papai Oi, bebê Eu quero ligar aquela torneira Eu posso? Não pode mexer na torneira, bebê O que aconteceu com você? Por que você tá verde? Eu tô verde? Você tá... O que aconteceu comigo? Olha pra minha cara Meu Deus do céu Sabe que eu sou isso? Pou É, você é isso Foi nisso que eu me transformei Nossa, eu sentei Ó, papai, olha onde eu tô dentro Tu, tu, sai daí Sai daí Sai daí Cadê tua mãe nesse momento Que der esses dois bagunceiros comigo E vai pra onde, mulher? Papai, eu acho que já era pra mim Fica paradinho, bebê Eu morri Eu ganhei Você ganhou? Tá, agora eu vou ser o papai Cadê vocês, meu filhinho? Peraí, vem cá, papai Não, não quero O que você tá fazendo com esse carro? Peraí, você falou vem cá, papai Cadê o Ravinha, Dudu? Eu sou um balde Mas pera, eu tô pra... Eu sou um balde mudando Vem cá, filho Papai, cadê você? Eu não sou o papai, eu sou o filho Papai, eu quero delisir o carro, papai Filho, o que você tá fazendo dentro do carro? Rafa, o que barulho é esse? Rafa, para de fazer bagunça Vem comigo Não, Rafa, você imundou tudo O que você fez com a casa, Rafa? Agora a casa vira piscininha Papai, sabe o teu carro? Eu acho que o Rafinha fez baguncinha com ele E eu não consigo sair de dentro dele Eu tô preso Vamos sair Tá bom, filhinho Rafa, sai da casa agora Tá, eu tô dizendo que eu tô preso E você tá dizendo tá bom Meu filho tá se afogando Você não se importa comigo? Você só liga pro Rafinha? É isso então, papai? Tá bom, então Eu vou embora dessa casa Ai, meu Deus O que que é isso? Meu carro Fica tranquilo, papai Eu sou um bom nadador Eu sou o melhor Me larga, papai Deixa eu viver Que coisa Vem O que que tá acontecendo? Tem um filhinho Cara, vocês são muito bagunceiros Agora o Rafinha vai ser o papai Olha o que tá fazendo Olha aqui fora, papai Ai, filhinho Ai, que 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 negócio é esse, papai? Não, pai 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 Ai, ai Oi, vamos ter um plano Qual que é o plano? A gente pode ir pra piscina Porque hoje é um dia muito legal, entendeu? Piscina é legal Vem, vamos Mas a gente sabe nadar? Ai, eu sei lá Só vamos entrar Só pula, então Ô, papai Eu não sei se eu sei nadar, papai Olha o que eu tinha que fazer, papai Papai, papai Papai O que é isso, papai? O que é o papai? O que é o papai? O que é isso, papai? Enquanto a gente tá aprontando O papai também tá aprontando O Rafinha, sem dúvida É o melhor papai, meu amigo Oi, irmão Vamos brincar Eu vou encerrar na casa O que é isso? Sai daí agora Não, não Papai, calma, papai A gente pode conversar, né? Papai Papai Ai Ai, papai Papai, a gente não é grama Meu amigo, esse é o Rafinha pai por um dia, Dudu Eu caí na piscina A gente ganhou, papai Ô, papai, eu posso dirigir o carro? Vamos dirigir? Claro que não Crianças não dirigem carro Pode sim, Rafinha Peraí, deixa abrir a porta Não Saiam daí agora Ai, a gente precisa deixar o carro do carro Sai daí Sai daí Eu tô falando pra você sair daí Tá bom, papai Eu já saí Olha, papai Eu tô prendendo Ai, papai Eu peguei o spray Esse negócio não pode mexer Não, bebê Não, toma isso Olha, eu tenho O que é? Isso era shampoo O bebê tá verde O que é isso? Esse é óleo Olha, papai Olha o que eu vou fazer, papai Para de jogar isso E daqui E daqui Isso Ô, papai Olha o que eu fiz, papai Não, bebê Você tá metendo fogo na casa Vem aqui, seu bagunceiro O que é que você fez comigo? Ó, pai Tem um extintor aqui na cozinha Ai, obrigado, bebê Sabe o que eu vou fazer com o extintor? Aê, para o extintor Olha o que eu vou fazer com o extintor Não, Rafa O que é? A gente ganhou? Vocês acabaram com o papai Crianças, o café da manhã está pronto Venham tomar café Eu vou treinar toda lixeira Eu sou uma lixeira doante Ai, você me derrubou Ai Eu consegui isso Para, bebê Lugar de lixeira Não, eu não quero sair É lá fora Comi papel Corre, 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 corre Rafa, para de comer papel Rafa, você tá verde, filho Olha só Tem uma ventilação aqui Eu quero ser sus Pera Eu tô comendo ferro Você quer ver? Eu quero comer uma... Rafa, não, Rafa Não, para de comer tudo Não, Rafa Para Ai, eu tô dormindo Oh, o bebezinho tá me mindo, tá? Toma a mamadeira, bebê Pega Pega a mamadeira, bebê Cadê o bebê? Eu vou me trancar dentro desse lugar Papai Eu tenho uma faca Larga disso agora Por quê? É legal É perigoso Me dá aqui Não pode pegar isso daqui É muito feio Rafa, vamos tacar fogo na casa Não, Du Tá doido? Por quê, papai? É legal Pera aí Vem aqui Vem, papai Ai Não, Rafa O que você fez? Esse não era o plano, Rafa Papai, pega o extintor, papai E salve nossas vidas O papai é o herói Pera aí Ai Não, eu sou o herói Eu irei salvar Eu também Vai, bebê Salva a gente Ai, que bebê inteligente Em cima do carro, bebê Isso Você salvou a casa Agora é do papai Não, do papai, não Não Não, cabelo Pera aí, eu vou pintar a casa inteira Ó, papai Eu tô pintando a tua casa Pra deixar mais linda Ai Ah, não, gente Olha que linda Ah, que boa Boa Gente, muito obrigada Que assistiu o vídeo até o final Vou lá até hoje Tchau Tchau, gente Fica com Deus Tchau Tchau Ovinhos Tchau